Olá, estamos começando mais um programa A Palavra do Vereador. Hoje, a palavra da vereadora. Nós estamos recebendo em nosso estúdio, nossa bancada hoje, a vereadora Fernanda Garcia. Ela que vem desenvolvendo aí um trabalho na Câmara Municipal de Sorocaba. E a Fernanda Garcia, professora, não é isso? E é do PSOL, professora, e está no seu primeiro mandato. Olá, Fernanda Garcia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu que agradeço o convite de poder participar aí do programa, né? A Palavra da Vereadora. É um prazer e um espaço poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Enquanto vereadora, eu fico aí satisfeita aí pelo convite. Obrigada. Tá certo. E você está no seu primeiro mandato aqui na Câmara Municipal. Já dá para fazer um balanço para nós do início até hoje, vereadora? Já, já é possível. Nós estamos, né, mais da metade do mandato. Então, uma experiência. Lembrando que eu sou a primeira vereadora eleita pelo partido, né, pelo PSOL. Então, isso aí traz uma responsabilidade, ainda mais tendo tido no segundo turno, no período eleitoral, ou agora deputado estadual ao Marcelo, disputando o segundo turno. Então, isso trouxe uma expectativa muito grande para a maioria da população. Vai ser um partido que conseguiu trazer uma... dividir a cidade, né, porque foi isso que ocorreu, né? Houve uma divisão da política, do como pensa, dos programas de governo, da proposta política. Então, foi bem... é importante ter essa cadeira hoje do PSOL, né, da qual eu represento. E é importante dizer também que nós elegemos, né, uma mulher, né, para representar. E daí, enquanto primeiro mandato, assumindo, e também ter uma Câmara Municipal, onde nós presenciamos a sua maioria masculina, é uma tarefa aí de embates, né, até para desconstruir essa visão de que a participação da mulher, ela está reservada a alguns lugares. E trazer o debate, Gabo, que é importante que mulheres assumam também as tarefas, né, que sejam candidatas, né, que possam disputar cargos, tanto para vereança, para prefeita, para deputadas, senadoras, né, então, e por que não uma presidente da República, né, como nosso partido do PSOL, nós já até, no PSOL nós tivemos um momento que teve uma candidata, né, Luciana Geico, que foi candidata à presidência da República. Então, debater isso, estar na Câmara é possível debater. Na sua terceira, nós hoje na Câmara, eu sou a oitava mulher que foi eleita durante todo o período, né, de que a Câmara existe em Sorocaba, eu sou a oitava mulher. Tem um fato que é triste você ter essa realidade, né, porque demonstra aí o quanto que nós precisamos avançar na sociedade, em políticas públicas, né, em relação à participação da mulher na sociedade, não só política, mas em outros setores, e traz aí a importância da minha participação no plenário, e aí aprovar projetos de lei, né, propor, né, ter uma posição aí de estar propondo. E daí, como você me falou, como fazer um balanço do nosso trabalho. Foi uma experiência, esses primeiros meses, uma experiência muito rica, ainda mais sendo presidente de uma CPI. Nós tivemos aí a abertura de uma CPI no mês de julho, né, que foi a CPI que investigou se houve ou não prevaricação pelo prefeito, que na época estava em exercício José Crespo, né, e o resultado do nosso trabalho, a gente conseguiu comprovar, né, que houve uma prevaricação, que houve sim uma dificuldade para que houvesse uma investigação mais a fundo do currículo escolar, né, da assessora do prefeito, que até então havia denúncia se ela tinha ou não o diploma escolar do ensino médio, e nós conseguimos comprovar. Através do meu mandato, a gente conseguiu através da CPI. Isso traz uma responsabilidade e também traz aí uma expectativa da participação, né, enquanto CPI a gente conseguiu levar isso adiante de uma forma, todos que participaram, os membros da CPI, né, a gente participou e conseguimos aí ter um resultado positivo depois de muito trabalho, muitas oitivas, muitas conversas, né, com os depoentes. Então eu tiro isso que foi uma experiência muito importante e tivemos, né, o desenrolar, né, o desfecho dessa CPI, que foi a cassação de um prefeito, que isso tem uma representatividade enorme na cidade. E até conversando com algumas pessoas, eu tenho o hábito de conversar, eu, né, gosto de conversar com as pessoas no bairro, em alguns lugares do mercado as pessoas param, porque esse assunto, especificamente falando do, né, da CPI, conseguiu mobilizar toda a cidade. As pessoas começaram a perguntar como que foi, de que, como que a gente conseguiu comprovar, né, e você coloca a credibilidade no nosso trabalho, que as pessoas perceberam, né, que houve uma credibilidade. E havia todo um sentimento na população de que Sorocaba parou com essa discussão. Não só parou, como nós também tivemos aí, com o prefeito que estava em exercício, né, nós temos um problema de falta de estruturas públicas. Faltam médicos no espaço de saúde, faltam mais vagas nas creches, né, falta você ter uma política mais específica em alguns setores, como o esporte, que é um dos meios que você, que eu entendo hoje, que é de tirar as crianças também da rua. Então, o nosso, o meu primeiro mês de mandato teve essa importância da CPI presidir, e logo, né, e dos projetos que eu apresentei, logo nos primeiros dias do mandato, em janeiro, acho que foi no dia 2 de janeiro, logo no primeiro dia que eu abri o mandato, nós conseguimos aí protocolizar 12 projetos de lei. Sim. E esse projeto, e agora a gente vem numa crescente, hoje eu tenho 16 projetos de lei que foram apresentados, né, então acho que está sendo uma experiência fantástica, e uma, e assim, aquela expectativa de também conseguir representar a população através do mandato, né, porque o trabalho aqui é importante, mas que as pessoas saibam, né, o que está sendo realizado. E você também, Fernanda, já teve uma atuação na Câmara como assessora do vereador, né. Conte pra gente essa experiência que você teve antes. Sim, nós estávamos conversando um pouco antes de começar, né, que é importante ter um conhecimento, né, você participar de outros setores, né. Eu entrei aqui na Câmara como assessora parlamentar, na época do, a vereadora, enquanto assessora do vereador Raul Marcelo, e foi uma experiência muito rica porque o atendimento ao público, né, eu trabalhava atendendo, conversando, então todas essas questões dos bastidores, que é demanda de bairro, você enviar indicações, requerimentos para a Prefeitura, todas as questões mais do atendimento, eu pude presenciar bem e ter aí uma participação que enriqueceu, né. Foi através dessa participação, eu ganhei muita experiência aqui na Câmara de como funciona as secretarias, né, de como que são os trâmites burocráticos que tem todo esse espaço e como vereadora, os papéis são diferentes, mas é um cumprimento, né, então, ter trabalhado como assessora foi uma experiência também muito gratificante. E a política na sua vida, né, vamos falar um pouquinho desse tema, como secundarista, ou como assessora, ou como surgiu esse desejo como militante, né, daqui a pouco a gente fala um pouquinho da POS, porque você trabalhou, como surgiu esse desejo pela política na sua vida? Eu aprendi através do movimento estudantil, tinha um professor de filosofia, já falecido, professor Olival e os companheiros, né, que participam há bastante tempo, eu aprendi no movimento estudantil que todos nós somos seres políticos, né, a partir do momento que uma criança começa a chorar, né, logo que ela nasce, querendo ser amamentada, querendo ser trocada, querendo o carinho da mãe, né, e no decorrer da vida, nós fazemos reivindicações, isso é um ato político, então nós nascemos já fazendo a, participando, né, de atos políticos. E daí eu costumo falar, como estudante, né, depois participando do movimento estudantil, como colocou, também como estudante no centro acadêmico, né, eu participei do centro acadêmico de letras na faculdade, a gente discutia muitos assuntos políticos e toda essa falta de estruturas públicas, porque é algo que nos indigna, né, você ter uma sociedade onde tem algumas pessoas que ganham muito e outras, e a grande maioria, né, ela vive na miséria, muitas vezes. Você não ter o fato do poder público ele ser seate, não fornecer o que é de direito, né. Nós temos aí uma constituição de 1988 que ela nos dá uma base dos direitos que nós temos. A nossa constituição, ela é muito completa em direitos, em deveres, mas não é respeitado. Então nós temos uma falha muito grande quando isso é para voltar para a população. Então esse desejo de participar da militância, acho que é de lutar mesmo por melhores condições, com que os direitos sejam garantidos e você vai aprendendo que não tem outra forma, né. Se você não aprender, se você não tiver conhecimento do que é teu por direito e como conquistá-lo, né, isso é tirado de você. Então o nosso trabalho, e daí entra essa participação não só no meio estudantil, no meio acadêmico, mas também como professora na POS, né, que você comentou, de estar participando e lutando aí, representando os setores, né, que eu pude ter oportunidade de trabalhar. Na POS, né, você teve a participação lá também, né. Como conselheira. Isso. Tem alguma coisa para destacar da POS, do seu trabalho, durante o tempo que você ficou por lá participando? Porque a gente vê os professores, a principal, a remuneração deles, né, e as dificuldades que tem os professores hoje em sala de aula. A gente nota em redes sociais a agressividade dos alunos quanto ao professor, tá. Então o que na época acontecia e que de repente você também pode crescer até e desenvolver dentro da POS. É. Bom, participar na sala de aula é uma experiência única e eu costumo falar que ser professora é você realmente se dedicar porque a profissão hoje, ela tá cada vez mais sucateada, né. Há um risco muito grande dos profissionais da área da educação. Não só a gente tem aí o problema que o governo do estado não fornece estruturas para que haja um trabalho, né, para que haja um investimento, né. E daí você tem as estruturas, não só tem o professor, tem o aluno e tem a estrutura física do espaço. Nós temos diversos problemas. Para você ter uma noção na área da educação, nós temos vários professores, né, que têm aulas com uma sala super lotada. Ou professores têm que trabalhar em três escolas para conseguir preencher a carga, né, de aula seria. Aí o número de aulas que teria direito. Há uma fragmentação na categoria, entre categoria O, categoria F, professor efetivo. É uma maneira também que é uma maneira do governo, né, de separar e dividir a luta dos professores. Porque a partir do momento que ele dá privilégio para um e não para outro, então você tem aí uma diferença. E trabalho da POSP, que é um sindicato, o sindicato da POSP é o principal, acho que é o maior sindicato da América Latina, se não for o primeiro é o segundo. Então ele tem uma representatividade muito grande, né, no Brasil, no Estado de São Paulo, nós temos aí professores, tem muitos professores que são atuantes também. E você ter o respaldo do sindicato para, não só respaldo de lei, direitos, né, quais são, mas também de questionar, por exemplo, reajusto salarial, plano de carreira, né, lutar para que seja garantido dois terços da aula, né, que o professor tenha o direito de planejar a sua aula num horário específico, para que possa elaborar melhor e qualificar, porque se você trabalha em mais, em duas, três, quatro escolas, você tem um tempo reduzido até para que prepare a aula, né, para que possa dedicar mais. E o professor acho que é uma das profissões que mais exige que esteja sempre se atualizando, pesquisando, porque os alunos, eles vão mudando conforme as gerações. Nós temos vários, né, por um professor hoje, vamos colocar que tem 30 anos, que está com 20 anos de carreira, né, ele pegou várias gerações, várias formas, né, então ele teve desde o aluno ali que tinha uma estrutura melhor, que tinha uma outra visão até dos pais em respeito à educação e agora. Então, a gente vive uma desqualificação do profissional da educação e daí a APOS, ela te dá suporte de entender como funciona isso e te dá elementos para que você venha reivindicar, que venha de alguma forma atuar para que haja uma mudança, né, e daí se sindicalizar acho que é o melhor meio aí para interferir quem está na área da educação. Tá certo. Nós estamos conversando aqui com a vereadora Fernanda Garcia na palavra do vereador de hoje. Lembrando que nós vamos dar um tempinho agora e já voltamos. Fica aí, que daqui a pouquinho a vereadora fala sobre os seus projetos e também requerimentos. de hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, é uma área que eu tenho bastante carinho e atenção, porque você discutir a primeira infância, discutir a adolescência e agora incluiu também a juventude, é importantíssimo que é a formação de quem a gente espera que o ser humano seja. Ali a base de discutir, conversar, pensar meios, estruturas que venham a desenvolver mais, que o jovem, a criança vem a desenvolver melhor seu meio cognitivo, né? Então eu participando da comissão é bem interessante porque dá para debater e chega também muitas denúncias, principalmente em relação a falta de vagas em creches. Na educação infantil há uma demanda muito grande em Sorocaba e nós temos Sorocaba, uma cidade que não para de crescer. Nós somos polo da região metropolitana, somos exemplo para as outras cidades vizinhas, então isso nos dá aí uma responsabilidade de também criar políticas públicas voltado para criança, para adolescente, para juventude, pensando que jovem que nós queremos para o futuro, né? E como que a gente vai educar essas crianças, como que é o nosso cuidado se ela tem algum problema de saúde, algum problema psicológico. Então nós temos algumas falhas no município, uma delas é a falta de vagas em creches, inclusive tenho um projeto, né? Defendo, apresentei um projeto na casa para que haja uma ampliação no número de vagas em creches, tendo aí a preocupação não só, é porque é uma discussão muito antiga da mulher trabalhadora, para que essa mãe tenha direito à vaga na creche. Mas o debate vai muito mais além, nós temos aí, pelo estatuto do ECA, tem movimento em Sorocaba, que é um movimento regional, é um fórum regional, né? Da primeira infância, que também traz esse debate, que o direito da creche, em primeiro lugar, é o direito da criança, que ela aprende, ela se desenvolve cognitivamente, né? E os primeiros seis anos de vida dessa criança, diz muito como ela vai ser no futuro, se ela vai ser uma pessoa bem sucedida, ou se ela, conforme os problemas que ela tem, se ela tiver uma boa formação, ela tem condições de superar, tem condições de encontrar aí formas de enfrentá-lo. E a gente, né, com essa sociedade capitalista, onde o consumo é muito presente, cada vez mais, né? Se você não tem dinheiro, você não tem, você não é ninguém, né? Esquece do ser, que o ser é mais importante. Então, você trazendo esses ideais para as crianças, e daí trazendo aí elementos para que ela venha se desenvolver, é também a cuidar da criança na parte mental, para que não venha a ser uma criança, um adulto depressivo, um adulto que se envolva, né, em outras, até criminalidade. Porque se nós temos, e é uma preocupação também, de muitas mães que me procuram, em relação à área do esporte. Porque debater na comissão aí, dos direitos da criança, do adolescente, é debater a criança como um todo. Como que ela está sendo atendida na creche, como que ela está sendo atendida na área do esporte. Porque se nós tivéssemos, hoje em Sorocaba, um centro esportivo com professores capacitados para aula de karatê, de capoeira, né? E outros esportes, nós teríamos aí jovens com mais cuidado, assim, até com uma rejeição maior, envolvimento com drogas. Porque tem uma filosofia de vida, né, através do esporte, um cuidado com o corpo. E uma, você traz também a questão da disciplina, do, como que é, do autoconhecimento e da superação. Porque o esporte é uma superação, né? Sim, eu faço. Quem começa a treinar ali percebe. Então, são uma das preocupações, enquanto comissão, que eu tenho, né, junto. E nós temos aí muitas mães participativas, que elas questionam, elas denunciam. Isso contribui muito com a comissão, né? E já tem algum projeto, já, que partiu desses estudos para ser desenvolvido em Sorocaba? Ou não, ainda que apenas está em estudo? Como está o projeto para esse setor? Ótimo. Eu tenho um projeto apresentado referente à política pública para o atendimento à mãe gestante. Onde vai ter o cuidado da mulher, daí nós tratamos dos dois lados. Tanto a mulher que está gestante, quanto a criança que está para nascer. Se nós temos um cuidado dessa mãe, logo nos primeiros meses de vida, ter um atendimento qualificado, ter um atendimento onde tem as consultas ginecológicas a cada... Porque, se não me engano, são seis a sete consultas que a mãe, que a gestante, ela tem por obrigação, né? Que é um dos requisitos aí. Então, se ela tem o número de consultas atendidas, os exames, seria a ultrassom para ver como que está o bebê. Esses exames podem reduzir muito problemas futuros até com o desenvolvimento da criança, né? Em relação ao desenvolvimento, até vitaminas, né? E explicar para a mãe como que é o funcionamento. Então, esse projeto que já apresentei em primeira discussão, ele foi aprovado. Estou para apresentar novamente segunda discussão, que ele teve uma emenda aqui na casa. Daí, saindo para a segunda discussão, eu acredito que a maioria dos vereadores já estão em consenso. Nós vamos iniciar agora, acho que está para ser colocado daqui a alguns, né? Nos próximos meses. A intenção é que tenha uma política pública de atendimento à gestante. Esse é um projeto. O segundo é em relação ao número de vagas, que também, que é para que haja ampliação, né? Então, esses projetos são voltados aí especificamente para a comissão aí dos direitos da criança e do adolescente. E o outro, né? Que daí entraria o PPP, que é o Plano Plurianual, as emendas, o LOA, onde a vereadora, os vereadores, eles têm condições de apresentar emendas de melhorias. Estruturas públicas, por exemplo, parque. Tem bairros que não tem parque de diversão, né? Não tem uma área específica para atender as crianças. E daí é um espaço também, enquanto vereadora, que eu posso estar apresentando. Tá certo. E além da Comissão da Criança e Adolescente e Juventude, nós temos também a participação da vereadora na Comissão de Cidadania, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Discriminação Racial. Esse daí também é uma comissão importante, né? Que a gente está, que eu estou participando. Essa eu não sou presidente, né? Eu sou presidente da outra. E é interessante porque essa comissão, ela engloba tudo. Na cidadania, direitos, né? Falta de estruturas públicas no bairro. Então, é um contato onde é possível ser debatido desde o problema de falta de estruturas na coleta de lixo até as estruturas de falta de médicos no espaço de saúde. Que também, Garbo, é uma das minhas preocupações, a área da saúde. A área da saúde é uma área que tem falta profissionais da saúde e daí há uma solicitação, há um pedido da população, né? Há uma demanda muito grande da população com que seja contratado mais profissionais. E quando eu digo mais profissionais da saúde, eu incluo médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, todo um corpo médico para dar suporte. E daí você tem, e daí na comissão da cidadania, há um entendimento que você tratar da saúde do ser humano é você tratar se ela tem uma moradia de qualidade, se ela tem um trabalho de qualidade, né? Se ela tem um transporte de qualidade. Então, é tudo que está ao redor desse ser humano, né? Dessa pessoa. Então, você debater a cidadania, você debater todos os pontos. E aproveitando já, vamos falar um pouquinho do projeto de lei que tem relação também com essa comissão, que é o projeto Dia de Luta contra a Lisbofobia, Homofobia, Bifobia e a Transfobia. Exato. Qual a importância de se criar essa data e trabalhar esse tema, vereadora, dentro do direito também? Sim, inclusive esse foi o meu primeiro projeto aprovado aqui na casa. Eu tive, assim, uma alegria de ter a maioria da votação, foi quase que unânime, foi apenas um vereador que votou contra o projeto. Então, para ver aí como tem, assim, como é um assunto que tem um clamor geral, né? Que há uma sensibilização da população. Você discutir um dia específico, que foi o dia 17 de maio, que já é de nível internacional, nacional, estadual, e no município de Sorocaba, com a aprovação desse projeto, você cria espaços para que haja um debate. E debatendo aí o preconceito, né, como foi falado, a homofobia, a lisbofobia, são todas as formas aí de violência contra o ser humano. Esse projeto, ele traz um debate de como que a gente pode mudar essa relação, né? E como que a gente pode fazer, porque se você tem um dia específico para debater, você consegue organizar, até mesmo nessa Casa de Leis, na Câmara Municipal, uma audiência pública, você traz as pessoas, você pode criar um espaço que seja um espaço de educação, um espaço de informação, né? Então, ter o dia é um marco e é um marco simbólico, né? Porque o dia 17 de maio, ele foi escolhido a nível internacional e nacional, e o município de Sorocaba é a décima cidade que tem esse projeto aprovado. Ele foi escolhido porque em 1990, no dia 17 de maio de 1990, ele foi tirado do CID, que era da doença, como sendo uma doença, a homossexualidade como doença. Então, traz toda uma simbologia e um respeito ao ser humano, né, independente da sua orientação sexual. Então, é um projeto importante e acabar com a violência, né? Mas aí, eu prezo pela vida das pessoas e quando você tem pessoas morrendo pelo preconceito, é algo muito vergonhoso para o nosso país. É certo. Falando de projetos ainda agora, o do E-Transparência. Vamos falar um pouquinho desse projeto, vereadora? Vamos, claro. O projeto sobre transparência traz aí um debate na prefeitura, porque já existe, né, o portal da transparência na prefeitura, porém, não existe a divulgação das empresas que são condenadas por questões trabalhistas, previdenciárias. Por exemplo, uma empresa que deixa de pagar o direito trabalhista de um funcionário. E daí, essa empresa, ela sofre um processo do empregado, né, só que até o momento fica guardado. Se você for procurar na prefeitura, você consegue encontrar o nome da empresa. O que eu defendi no projeto é que haja maior transparência para a população sorocabana tenha contato e saiba qual que é a empresa que não agiu de acordo com a lei. Então, esse projeto, ele traz aí um fato importante, que a população venha a participar mais com o seu funcionário. Tá certo. E falar um pouquinho de requerimentos, a senhora tem algum que você vai destacar, que ele vai destacar, como está o trabalho de requerimento e a prefeitura, como é que está funcionando? Requerimentos, eu tenho vários apresentados aqui na Câmara. É importante porque o requerimento, o que é um requerimento para as pessoas que estão assistindo, né? Requerimento é um meio de requerer. Você vai requerer a informação, questionar a prefeitura se, por exemplo, sabe tudo hoje. Nós temos 32 unidades, sabe tudo. Eu fiz já um requerimento perguntando se essa unidade, ela será aberta ou não. Esse requerimento aí, obrigatoriamente, vai para a secretaria responsável, onde tem que dar um parecer, tem que dar uma resposta. Se tem previsão de abrir novamente ou não, ou, exemplo, contratação de médicos nos hospitais, né? Médicos nas UBS, nas Unidades Básicas de Saúde. Então, o requerimento é uma parte aqui na Câmara, uma burocracia, né? Mas é um espaço que nós temos de ter informações na prefeitura. Hoje, nós temos aí um requerimento, leva de 15 dias para ser respondido. A prefeitura pode prorrogar por mais 15. Então, infelizmente, demora 30 dias alguns. Mas tem um resultado muito positivo, né? De dar um retorno para a população sobre assuntos que estejam diretamente inseridos aí. problemas e questionamentos que algum morador, algum movimento, algum elemento que possa questionar. Então, a gente tem esse espaço através do requerimento. E as indicações são as ocorrências diárias, né? Manutenções. E como que esse morador, essa população que nos assiste agora, pode chegar até a vereadora? Quais os caminhos? Ótimo. Nosso gabinete é o gabinete 17, ele está aberto, né? Das 8 às 17 horas da tarde, né? É um gabinete que a gente tem, assim, um empenho não só de atender no gabinete, é importante dizer, mas também de marcar reuniões nos bairros, né? A gente tem um... Eu faço questão de estar indo até o local, fazer uma reunião com os moradores, discutir o problema local. Temos assessoria, né? Eu estou com um pessoal muito ponta firme, um pessoal que está muito à vontade de participar, muito à vontade de trabalhar. Então, é uma equipe muito legal que está assumindo mesmo aí esse trabalho, né? De conversar com a população, de fazer com que haja uma diferença e com que seja atendido aí os pedidos. Então, a equipe está formidável e daí é um desses espaços, né? Através do bairro e também no atendimento. Eu tenho um dia na semana que eu tenho a agenda aberta para atender aqui mesmo, né? No gabinete, a população. E é um veículo, né? Lembrando sempre que o nosso mandato, o nosso gabinete, ele é aberto, né? Para quem tem interesse em conhecer e fica o convite, né, Gabo? Tá certo. E qual o dia que você atende? Normalmente, eu atendo de sexta-feira, né? Toda sexta, no período da manhã. Mas aí, entrando em contato no gabinete, a gente pode, né, conforme... Mas tem sempre essa data. Se eu, acaso, não estiver, tem assessoria que dá total amparo, né, para esclarecer aí as dúvidas. Vamos repetir o telefone? Pode ser? Claro. Nosso telefone é 2105-8350, que é o telefone do gabinete, pode entrar em contato, né? Se, né, tem também através na minha página, pelo Facebook, que é Fernanda Garcia, e tem o e-mail da Câmara, que também pode entrar em contato. Ok, vereadora, obrigado pela participação no programa de hoje. Obrigada, eu que agradeço aí o convite novamente e essa oportunidade de conversar com você, né? E a gente está divulgando aí, debatendo um pouquinho. Obrigada mesmo. Pois é, nós vamos ficando por aqui, em mais uma apresentação da Palavra da Vereadora hoje. Lembrando que esse programa e os demais, você pode encontrar no nosso YouTube da Câmara. E acesse o nosso site, viu? Conheça, ele está bonito, transparente, você vai encontrar muitos projetos. Tudo que a vereadora já comentou aqui, você encontra lá também. É o www.câmarasorocaba.sp.gov.br. E nós temos o Facebook oficial da Câmara também. Pode entrar no nosso Facebook oficial. Lembrando que as transmissões das sessões ordinárias, direto nas lives lá do Facebook. Então, não esqueça, participe você também de todos os projetos, todas as iniciativas, aqui da nossa Câmara Municipal de Sorocaba, que atende você. É a TV Câmara Sorocaba, ouvindo você, falando com você e expondo toda a transparência da nossa Câmara para você aí em casa. Tá certo? Combinado? Até o próximo programa. A Câmara Municipal de Sorocaba A Câmara Municipal de Sorocaba A Câmara Municipal de Sorocaba